E Perigo do Pará, tio Perigo da porra, mano Sai do barriga, puxar Perigo do barriga Perigo do Barriga E aí ele vai! É! Vamos ver se na escada ele ali é um pedaço Não sabe de porra de motão se tem um carro do cara, tio! Né? E aí Filosagem noturna a escada em cima Estamos aqui esperando o cara no voo, tio! O que será que aconteceu que ele não veio? É! 40 minutos! Chegamos aqui no segundo pedragem Olha lá! Vem ele aqui, ó! Ele vem sem parar, será? Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três... Hum, um! Um, dois... Um... Um, dois... Um... Ele vem aqui, ó Ele vem ali na esquerda Ah, meu caralho Fala do Paraná, tio Ah, caralho Mas tem bequinha, esse arrancado é monstra, tio Aqueles caras deram uma sorte lá naquela pistinha lá do Sorocaba O parque não se tracionava Não tinha jeito Já foi ela pra tracionar Bonitona, que eu quero ver Olha, ele vem aqui na direita, ó Vai Olha o luzão dele chegando aqui Olha o luzão dele Olha o luzão dele Olha o luzão dele Caralho, ele foi do passagem, caralho! Caralho! É, você mesmo, ele foi do passagem! Mas tava 3,43! Complicado! É nóis! Taca pra caralho, hein, tio! É isso aí! Caralho do caralho, hein, meu! Ah, caralho! Essa é a nossa volta pra casa, brother! Coração a 3 mil por hora! Cérebro gastando tudo! Adrenalina total! É muito louco isso, é muito louco, brother! É muito louco, muito louco! É isso aí do Golf Vermelhão! Obrigado, obrigado! Tamo junto! Tenho certeza que cê vai ver o videozinho lá! Ai, caralho! É isso aí! Até o próximo qual! Tchau! 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 Obrigado.